Sejam bem-vindos a mais uma Caça ao Tesouro. E no dia de hoje, pessoal, assim que eu cheguei ali na praia, me pediram pra fazer um resgate de uma pulseira de ouro perdida. Ela tinha sido perdida no dia anterior e tinha sido ali na quadra de vôlei. Então eu fui ali tentar fazer esse resgate. Confere aí. Ele perdeu uma correntinha aqui, rapidinho, só pra eu... Perdeu na pulseira. Só um alumínio. Mais um alumínio. E depois de limpar a quadra inteira, eu não consegui encontrar essa tal da correntinha. Como ele se tinha perdido no dia anterior, provavelmente alguém já tinha passado por ali e encontrado ela, né, pessoal? Mas provavelmente encontramos aquele pingente, que era parte dessa correntinha. Não, valeu, obrigado por ter... Perdão aí por não ter conseguido tudo, né, mas... Esse aqui provavelmente quem já passou e já pegou. Se eu souber de alguém que pegou uma correntinha, vai falar pra mim ali, aí eu converso com vocês, tá bem? Não, tranquilo. Apesar de não ter encontrado, ainda ganhamos uma recompensa e já começamos essa caçada no lucro. Será que hoje sai bastante tesouros, pessoal? Confira aí. Mais um dia de caça ao tesouro, galera. Já tô aqui na praia. São umas seis horas agora, mais ou menos. O pai tá ali na frente, ó. Hoje o dia tá bom, não tá tão calor. Vamos aproveitar, né? A maré baixa vai dar daqui umas duas horas. Aí a gente vai aproveitar bem, né? Um sinal bem fraquinho aqui, ó. Pode ser uma corrente, hein, galera? É pra achar, né? É pra achar. Tá lá no fundo, eu acho. Não quer sair. Saiu. Opa! O que é isso? A corrente? Será que é o gold, galera? Podia ser, hein? É ouro mesmo. Pode ser. Coisa linda. Tá arrebentada aqui, ó. Ah, não, não tá arrebentada, não. Tá inteirinha, mas é só uma bijuteria. Já dá pra ver, já. É. Sinal 11 aqui? Sinal baixo, hein? Tá bom. Vamos ver. Se não for um aluguinho, pode ser uma correntinha. Um anel de notas. Não, não é o aluguinho mesmo. Meio laca. São nove, onze. Ah, meio laca. Tá gritando o sinal aqui, pessoal. Pode ser uma prata, hein? Uma prata bem top, galera. Saiu. Olha só quem é. É a prata bem top. Caramba, galera. Aí sim, né? Pesadinha, hein? É uma aliança de namoro. Tem até nome aqui dentro, hein? Nome e data. Deixa eu ver o nome. Nathalie. Natália. Natália. Quem perdeu, então, foi o namorado da Natália, né? Ou ele terminou o relacionamento e jogou aqui, né? Aí eu achei. Mas se quiser ainda de volta, ó. Só chamar aí, beleza? Primeiro achadinho aí que valeu a pena aí da caçada, né? Bem legal. Muito lindo, hein, pessoal? Show de bola. É um sinal bom aqui, hein? 80? 70, 69. Opa! Pode ser aquela prata bem top, hein? Ai, ai. O que é isso? Que susto. Não é nada, né? É só um negocinho de calção, eu acho. De biquíni. Uh, que susto que deu, cara. Um sinal fraco aqui, 10. Acho que é um pouquinho pequeno. 8. A bolinha de alguma coisa. Ah, a bolinha de um zip, de um piercing, galera. De aço, no oxidador, né? Tá bom, isso aqui é caro, tá? Mais uma achadinha aí. Tá bom. Pessoal, 28, 26 aqui. Saiu. Ah, galera, olha isso, cara. Meu Deus, galera. Ai, tá pesado, cara. Ai, será que é ouro, galera? Ai, meu Deus. Cara, que coisa mais linda. Não, marcação não tem, galera. Cara, deve ter um... Olha, umas 15 gramas aqui, tá? Ai, se for ouro, nós estamos ricos, galera. Cara, mas não tá com uma cara de ouro, sabe? Eu sei que, no caso, eu vou fazer o teste. Mas não tá com cara de ouro. Pesado ele tá. Pesadaço, tá? Ele é o mais pesado que eu já peguei. Um leão, tão vendo? Com uma coroa. Aí anima a caçada, né, cara? Acho que é um inox, pessoal. Tá com cara de inox, sabe? Senão, um anel desse ia ter uma marcação até. Mas, cara, pesadão, tá? Depois eu vou mostrar pra vocês o peso dele. Só 18? Pode ser coisa boa, hein, galera? Caiu. Nossa, tá bem... Bem ruim. Pesadão não deve ser, não. Ah, é assim, ó. É um brinco, caramba. Que brinco lindo. Como é que perderam com a tarraxinha e tudo, cara? Estranho, né? Bonito, hein, pai? Poder não tá, sim. Pode ser o gold, às vezes, né? Mas ele deu um sinal muito alto. É essa linha aqui? 18? Muito lindo, hein, galera. Tomara que seja. Perderam com a tarraxinha e tudo. Incrível isso, né? Tá bom. Mais um achado aí, bem legal. Só bem baixo, não sei se... Tá bem fraquinho, galera. Saiu. Vou mexer ele na água. Ah, galera, uma corrente. Olha só. Caindo, dá certo. Desculpe, cara. Ah, galera. É uma bijuteria. Mas tá bom, né? É uma corrente, cara. Coisa linda, né? Aí sim. Ela também é embolada aqui. Ela é um pouquinho maior. Tem umas... As borboletas verdes. Bem bonitinhas, pessoal. Mas é bijuteria, tá? Porque ela tá bem escura. O ouro não ia ficar assim escuro. Tá bom, né? Mais um achadinho bem top aí, galera. Olha isso aqui, galera. Caraca! Eita, deu um raio até agora. Que loucura, né? Deu sinal de ferro. É só um... Eu amassei ele aqui. Que droga, hein? Mas era uma pulseira, né? Uau! Que coisa linda! Tem um... Tô! 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 Tô!